Dividir uma empresa em pequenas partes, as ações, e vender cada uma delas. Esta é uma das formas mais usadas por grandes companhias para atrair investimentos, se capitalizar. No Brasil, o ponto de venda desse mercado é este aí, a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Muita gente até sabe para que serve a Bolsa, mas não tem ideia de como funciona esse mercado. No que se investe na Bolsa? Rapaz, não sei não, acho que é em ações, não sei, não sei explicar. E o que é feito com as ações? Também não sei. Ah, não sei, hein? Trabalho aqui 20 anos, nunca nem entrei dentro. Nem imagino como funciona? Não, não, não imagino como que funciona. A Bolsa de São Paulo é a maior da América Latina e negocia ações de mais de 500 empresas de capital aberto. Negócios medidos em pontos pelo Ibovespa, um indicador criado há 49 anos, que serve como termômetro para a variação de preços e o perfil das negociações. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo é formado por uma carteira de investimentos com 66 ações que representam 80% dos papéis negociados aqui. Nas últimas semanas, o Ibovespa tem registrado sucessivos recordes, como no dia 5 de outubro, quando ultrapassou 78 mil pontos, o maior desde a criação do índice, o que, na opinião de especialistas do mercado financeiro, sinaliza aumento da confiança dos investidores e fortalecimento das atividades econômicas. Para este economista, as medidas adotadas pelo governo, como controle de gastos públicos, reforma trabalhista, desburocratização, mudanças na gestão e governança de empresas e a agenda de concessões e privatizações, fazem o mercado de ações ficar mais interessante, o que atrai mais investidores. O Brasil veio por muitos anos com uma piora de fundamentos econômicos, principalmente do ponto de vista fiscal, com excesso de uso de recursos públicos na tentativa de empurrar o crescimento, mas que, na verdade, geraram desequilíbrios, problemas, aumento de dívida, aumento do déficit e agora é uma tendência de recuperação. As medidas começam agora a indicar uma melhora futura, mas já é o suficiente para mudar o sentimento dos agentes, a percepção também de outras medidas, da gestão das estatais, das reformas que já foram implementadas. Os analistas de investimentos também são unânimes em dizer que a queda da taxa Selic, aliada à inflação baixa, facilita o acesso ao crédito e os investimentos por parte das empresas, o que contribui com a retomada das atividades produtivas. E com a economia aquecida e juros baixos, o mercado de ações fica mais atrativo. A gente está vendo taxas de juros mais baixas, o varejo voltando a crescer, a indústria começando gradualmente a se recuperar e isso tem um impacto positivo nas empresas, consequentemente nas ações. E a aposta é que esse movimento esteja só no início. Os investidores já vendo esse ambiente de taxa de juros mais baixa, nesse ritmo decrescente da taxa Selic, já começam a investir em Bolsa, justamente porque a rentabilidade na renda fixa começa a se tornar pouco atrativa. E aí você busca ativos mais arriscados, mas com a possibilidade de um maior retorno.